Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Jardim florido de amor e saudade Terra que a todos seduz Que Deus se cubra de felicidade Ninho de sonho e de luz Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Pesso dos samba e das lindas canções Que vivem na alma da gente És o altar dos nossos corações Que cantam alegremente A CIDADE NO BRASIL